É o novo som de salvador, é o novo som de salvador Paquere, paquero É o novo som de salvador, é o novo som de salvador Paquere, paquero É o novo som de salvador, é o novo som de salvador Paquere, paquero É o novo som de salvador, é o novo som de salvador Menina, é hora de quebrar A minha roda, menina, é hora de quebrar E vai descendo, vai, e vai descendo, vai E vai descendo vai, e vai descendo mais E vai subindo vai, se recebrando vai E vai cantando vai E essa menina... Não, não cabe eu não, eu sou já muito gigante E long, long, dong Eu disse long, long, dong Eu disse long, long, dong E neném, olha que eu te quero comigo Só sei que estou na tua gatinha coisinha Por isso vem, te quero bem E neném, e deixa de besteira bobeira Alô minha mãe, Virei cantou, viu? De qualquer maneira Virei cantou A vida é tão passageira Por isso vem, por isso que vem Alô Salvador! E vem neném, neném, vem neném E vem neném, neném, vem E vem neném, neném, vem neném, neném, vem Baixinho, baixinho aqui, ó Tem gente que só anda de mansinho Tem gente que só bebe um pouquinho Mulher que esquece dos maridos Que acabou dormindo com o Dieguinho Agora tem que ser escondidinho Por isso é que eu sou viva Agachadinho Agachadinho, agachadinho Vai descendo em casa E vai descendo em casa E tira o sofá E vai descendo, vai E vai descendo, vai E vai descendo, vai Pedi pra parar Pedi pra parar Pedi pra parar